Outros dois cães da mesma raça também foram vítimas de violência. Um morreu e o outro permanece internado em estado grave, numa clínica veterinária. Segundo o dono dos animais, Luna e Brutos foram envenenados por chumbinho. Pra que fazer maldade com esse cachorrinho? Vamos ver, balança aí. As imagens são fortes e por isso não vamos mostrá-las de forma nítida. O rastro de sangue que Igor encontrou era da cadela Luna, que estava passando mal quando ele chegou em casa. A mãe dele aparece com um animal de estimação no colo, que agonizava de dor. Seu mãe está parado? E aí foi um desespero na hora pra vocês, né? Foi. Porque a gente cria os cachorros aqui como se fosse uma família pra gente. E como se fosse um filho. Indefesos, né? E aquele rastro de sangue é que ela não suportou de tanta dor, né? Minha mãe foi pegar ela no colo, parece que ela estava deitada, ela só ficava sentada. Aí ela ficou, aí ela deitou. Aí minha mãe foi pegar ela no colo, colocar aqui. Aí foi, parece que desceu do ânus dela. Muito sangue, fez uma enxurrada de sangue assim no chão. Aí já estava todo correndo ela por dentro. O outro cão da família, o Brutus, de seis meses, também não estava normal. O cachorro mal conseguia andar e dava sinais de que tinha ingerido alguma substância com veneno. Ele não reagia aos comandos do dono. Covardia que estão fazendo com vocês, meu preto. Isso não vai ficar assim, não. Os dois cães da raça Pitbull ficaram sozinhos em casa por pouco tempo. O suficiente pra que alguém jogasse chumbinho no quintal. Veneno, vizinho jogando chumbinho pra cachorro. E aí eles comeram e começaram a passar mal. Isso. Enquanto esperava por socorro, Luna, de sete meses, não resistiu. Morreu ali mesmo para o desespero de Igor. Brutus foi socorrido e está internado numa clínica veterinária. E o Brutus está internado, né? E aí eles conseguiram levar para o hospital. Isso. Vamos ver se escapa. A família desconfia que o suspeito de envenenar os animais mora na região. E este não teria sido o primeiro caso. Há cinco meses, outros dois cães que viviam aqui também morreram pelo mesmo motivo. Bruce e Safira foram envenenados. Vocês acham que esses ataques foram causados pela mesma pessoa? Acho que sim. Vocês chegaram a registrar algum boletim de ocorrência? Chamaram a polícia? Não, a gente tentou ligar. Eu liguei lá, falei, perguntei o que poderia ser feito. E eles falaram assim que não teria como fazer nada por mim. Tinha que investigar, descobrir quem é que está fazendo isso para não acontecer com o outro. Se não investigar, vai ficar assim. Vai ir matando, matando, matando. Se não parar a pessoa, ele vai continuar matando. Na semana passada, a Record TV mostrou a história de outro pitbull vítima da violência. Sansão teve as duas patas cortadas por dois vizinhos. Os agressores não foram presos. Já o cão se recupera numa clínica particular da capital. Ganhou até cadeira de rodas. Desde que foi atacado, o animal ganhou uma página na rede social. Todos por Sansão já têm milhares de seguidores que cobram justiça a quem faz mal aos animais. A esperança de Igor é que o suspeito de tentar matar Brutus e de matar Luna e os outros dois pitbulls da família seja encontrado e punido. Os animais não sabem pedir, não sabem falar. Se sentem calados. Você até se emociona, né? Porque são uns bichinhos que você ama, né? Até difícil falar, né? Obrigada, viu, Igor? Eu que te agradeço. Pessoal, o rapaz ali, além de estar emocionado, ele tá com uma raiva por dentro dele. Pra quê que... O porquê que uma pessoa faz maldade com o cachorrinho ali, que seja da raça pitbull, que estão dentro de casa. Aí, vem um filho de uma égua. Joga chumbinho pra matar os cachorros. Ó, gente, se alguém sabe, se alguém vê, se alguém conhecer, a pessoa faz isso, chama a polícia. A pessoa dessa tem que ser presa. Aí, que maldade... Pra que fazer essa maldade? Até hoje tem gente que tem capacidade. Você não gosta de animal? Se você não gosta de ter um cachorrinho, não precisa ter. Tem gente que mora, por exemplo, num apartamento, não gosta de cachorro. Não tenha. Mas não vá dar veneno pro cachorrinho dos outros. Quem gosta, tem que cuidar. E está cuidando. Por isso tem que denunciar.